A Luz Me convidaram pra jogar a segunda Não pude ir, o Vasco foi no meu lugar Chegando na segunda, que era a sua casa Torcida revoltada, querendo se matar Quando ouvi aquilo, fiquei assustado Bacaró chorando, eu vou lambada a zoar Tá aí, então, vou ficar aliviado E dei graças a Deus, que o Vasco foi no meu lugar Vasco nunca vira, solta a rota, vem Tiquete e me dá mirada, mas não ganha de ninguém Vasco nunca vira, solta a rota, vem Vai de novo pra segunda Sua tristeza é profunda E não ganha de ninguém O Gabi bom, olha só como eu estou Tu não imagina como eu estou sofrendo Da Copa do Brasil, o Santos me arrancou E no Brasileiro, todo mundo me batendo O Vasco aí não vê se lava de frescura Tá acostumado com essa boa divisão Tu ficaste bonito na segunda É melhor ter meu destino que você com o meu ganhão Vasco nunca vira, solta a rota bem Descate e me dá mirada, mas não ganha de ninguém Vasco nunca vira, solta a rota, vem Vai de novo pra segunda Sua tristeza é babuda E não ganha de ninguém MENGO O Vasco aí no cor do pé se irrita Rebita, rebita, rebita Eu quero ver quem é dos pontos do Marília Rebita, rebita, rebita Mas Marília é pior do que Londrina Mas Marília é pior do que Londrina Arrebita, rebita Macalhau, sua cabeça tenta e pica Na Copa do Brasil, o golaço do Romino Vasco nunca vira, solta a rota bem Descate e me dá mirada, mas não ganha de ninguém Vasco nunca vira, solta a rota bem Mas de novo pra segunda Sua tristeza é profunda E não ganha de ninguém MENGO MENGO SEMPE Li MENGO MENGUI VENDOS MENGO MENGO